Música Caju Não Kiwi Não Cangerino Não Amora Não Abacaxi Também não Maçã Não Como assim você não gosta de maçã? Oxi, e eu sou obrigada a gostar de maçã? Branca de neve gostava Pois é, né? E se deu mal Sabe que eu nunca conheci uma pessoa que não gostasse de fruta? E você ia gostar de todas? Pra mim, podia só ser salada de fruta Você gosta de salada de fruta? Adoro, mas eu prefiro mesmo salada mista Salada mista? O que é isso? Vem cá que eu vou te explicar Se eu te contar uma coisa, você juro que não conta pra ninguém? Juro É que eu acho que eu tô um pouco apaixonada Eu conheço, eu conheço, eu conheço Conheço sim Ele é da turma É o Luiz? É o Luiz? É a Anitta? É o Nelsinho? Ai, não me fala esse nome que meu coração já bateu forte E por que você gosta dele? Ah, porque ele me ajuda, ele me dá carinho, né? E o abraço dele Ai, é o melhor lugar do mundo Tá, mas me fala uma coisa O que isso tem a ver com salada mista? Ó, presta atenção que eu vou te explicar tudinho Você vai brincar de uma brincadeira chamada salada mista E na hora que eu tiver se fazendo, você vai apertar meu olho Quando você apertar meu olho, eu vou saber que é o Nelsinho Mas que brincadeira é essa, salada mista? Na hora eu te explico Mas por que você tá fazendo isso? Porque hoje eu vou beijá-lo Hummm Eu adoro dias de salto Mas também gosto de dias nublados O que eu gosto mesmo é de brincar com meus amigos Gosto de brincar com a Anitta Com a Carol Gosto de brincar até com o Nelsinho E com o Luiz Se bem que eles sempre chegam atrasados Sempre não, mas às vezes Gente, será que vocês conseguem fazer assim? Se equilibrar andando? Eita Muito fácil Peraí, deixa eu tentar, deixa eu tentar Sai, Alba, agora é eu Vai, eu vou Fica até o final, hein? Tá, quero ver vocês virem que nem eu Ó, tô de equilibrista Oi, pessoal E aí? Ah, assim é fácil Eu tô ouvindo você ir girando Até quantos anos você tem Aí você fica girando, girando, girando E andando aqui, tonto Moleza, tá? Vou ter idade, só primeiro Isso vai demorar um século Isso vai demorar um século, Nelsinho Já tô tonto O sujeito O sujeito está caindo ali de cara Oito Onde vai ser moleza Ele quer ser estudante Nove Vai Vai, quero ver, quero ver, quero ver Quero ver Segura meu álbum, senão vai quebrar o leite Quero ver, quero ver Dois Vai 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 Pode ir 9 9 Pelo menos consegui chegar a mim Eu sou ótima Eu sou ótima Eu sou ótima que caiu no chão 9 10 Pelo menos consegui chegar a mim Eu sou ótima Eu sou ótima 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 16 17 17 17 18 21 22 22 23 24 25 25 15 15 18 20 22 22 16 22 16 16 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28 27 28 27 27 28 28 28 29 29 30 29 29 30 Tá doida, Olga? O que foi? Você me odeia? Não, Olga. Eu te amo. Eu também amo o Luiz, a Anitta, a Carol, mas como amigo, sem parar com essa ideia de sempre ficar se apaixonando por alguém. Ano passado, Luiz, esse ano eu, Olga, você é criança, tem que aproveitar sua infância pra brincar. Não é pra ficar namorando, porque criança não namora. É verdade. A Dandara te fala isso desde o ano passado, né? Que merda. Ai, falando isso, alguém quer brincar de pegar a pega privada? Como é que é que brinca disso? Tipo assim, quando a pessoa pega, ela tem que ficar que nem uma privada. Aí o menino tem que ir lá, ou uma menina, ir lá e abaixar assim, que nem se fosse dar uma descarga. Entendeu? Não é igual. Vamos brincar, eu tô... Comigo morreu! Comigo morreu! Comigo morreu! Comigo morreu! Falou por último! Falou por último! Falou por último! Falou por último! Vai! Peguei a onda. Peguei a linha. Não, tem que contar até 10. Não. Tem que contar até 10. Um, dois, três. Peguei a linha. Peguei a linha. Peguei a linha. Peguei a linha. Peguei a linha.